Olá, boa noite. A fúria dos ventos. Ciclone atinge a costa gaúcha e a força do mar provoca estragos em cidades do litoral. No centro do estado, famílias desalojadas pelas enchentes ocupam área pública e começam um loteamento irregular. Saiba como prevenir o acidente vascular cerebral, a principal causa de morte no país. Começa em Porto Alegre a 62ª edição da maior feira do livro a céu aberto da América Latina e a expectativa para o segundo turno das eleições municipais neste domingo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Sete municípios gaúchos já tiveram o decreto de emergência homologado em função dos estragos provocados pelas chuvas. Outros 16 ainda fazem o levantamento dos prejuízos para encaminhar o decreto à defesa civil. Além do granizo e das cheias, no leste do estado, os moradores também precisaram enfrentar a ventania provocada por um ciclone extratropical que está sobre o oceano. Pelo menos 16 mil pontos continuam sem luz em todo o Rio Grande do Sul. No litoral norte, as ondas chegaram a 5 metros de altura e a água invadiu a calçada em Imbé. Ventou muito também em Porto Alegre. Na zona sul, o Guaíba parecia mar. Ganhou ondas que avançaram sobre o calçadão. O vento soprou ainda mais forte na região sul. As rajadas passaram dos 100 quilômetros por hora no Chuí. Na praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, esta casa não resistiu à ressaca. Em São José do Norte, esse carro se arriscou pelas ruas alagadas. Toda a região registra prejuízos. Árvores e postes caíram. Carros ficaram amassados e vidros quebraram. Na Lagoa dos Patos, o vento represa a água, que já está a um metro acima do nível normal. Impressionante, né? E no sul do estado, uma das cidades mais atingidas é Rio Grande, onde o vento também superou 100 quilômetros por hora. A sexta-feira foi de reconstrução e muito trabalho para moradores e defesa civil. É o que você confere na reportagem da TV Mar. Por onde se passava, muitos estragos eram visíveis e os perigos ainda não solucionados. Na Vila Maria, a destruição não se resumiu em apenas uma residência. Entrando nesta casa, a gente consegue perceber diversos estragos que aconteceram por causa do forte vento desta quinta-feira. Aqui pelo corredor lateral, a gente já observa um pouco adiante a estrutura do madeiramento do telhado do vizinho que acabou caindo por aqui. O seu horizonte se assustou bastante vendo de dentro os estragos que aconteciam de fora e que logo causaram danos à parte interna da residência. Quando foi de repente aquele barulhão, que se saltou todo aquele telhado, eu não esperava. Aí é aquilo que vocês viram, que vocês já focaram. Estourou as estrelhas todas, a minha, da minha casa, a casa do vizinho do lado. E agora nós estamos aguardando o que a defesa civil vai poder fazer por nós. Nas vias de ligação entre centro e bairro, as dificuldades foram sentidas por quem passava no local. Na Roberto Sokovski, o trânsito precisou ser interrompido durante a manhã e a tarde. Aproximadamente 20 equipes foram deslocadas para os atendimentos na cidade. Tanto na retirada de árvores da via pública, de casas, mas também com os nossos próprios, os próprios da prefeitura, que são paradas de ônibus, praças, foram danificados muitos equipamentos comunitários. E nós estamos tentando minimizar esse problema com as equipes rodando na cidade. Fim de semana de sol e amanhecer gelado na região da campanha. Em Bagé, o sábado inicia com termômetros na casa dos 6 graus. Já em Pelotas, o frio deve ser menos intenso e o céu fica parcialmente nublado. Amanhã, as temperaturas variam dos 10 aos 23 graus. No litoral sul, a ventania para, mas ainda tem alerta para ressaca no mar. Tempo firme, máxima de 21 graus em Rio Grande. A cheia do Rio Jacuí e de vários arroios deixou dezenas de famílias sem casa em Cachoeira do Sul, na região central. Agora, a situação provoca um outro problema. A ocupação irregular de espaços públicos e de uma área que, já há muitos anos, foi destinada à criação de um loteamento para receber justamente famílias que moram em áreas de risco. Só que o espaço não tem nenhuma infraestrutura e muita gente está se aproveitando das invasões para demarcar lotes de terra. A reportagem é da TV Cachoeira. A compreensão e paciência dos ribeirinhos, ao que parece, chegou ao fim. Na entrada do bairro Cristo Rei, Rua Esperanto, desde sexta-feira, o passeio público recebe demarcações e identificação de lotes. Todos os espaços à beira da faixa foram demarcados. Esta barraca improvisada é do Jorge Rudinei, o último a chegar. Ele não tem casa e pretende, com a mulher e um bebê de dez meses, ocupar a área. São lá debaixo da praia, pessoal. Aí, eu como não tenho onde morar, eu peguei aquele cantinho. No alto do Amorim, a área destinada ao futuro loteamento para os ribeirinhos, desde domingo, está sendo ocupada. Cercas foram erguidas, por todos os lados, pessoas com pás, facões e enxadas, que são utilizadas para cortar o mato ou tirar galhos do caminho. Tudo é improvisado e cada um ocupa o espaço que estiver disponível. Eu gosto da Xurrei, sabe? É um lugar bom. Mas o único problema é enchente. Se não fosse enchente, eu não estava aqui. E outro aspecto que também chama a atenção é que não apenas os ribeirinhos do Amorim e do Rio Jacuí estão vindo para cá, mas também famílias de outros bairros que, aproveitando a situação, buscam um espaço para construírem suas moradias. Grávida de oito meses, do terceiro filho, a Eliane mora ao lado da Sanga do Amorim e veio para cá com mais sete pessoas. Por que vocês vieram para cá? Por causa que a gente vive de aluguel, moramos na beira da Sanga, corremos risco, aproveitamos a oportunidade para vir para cá também. Aqui, cada um tem uma justificativa para achar que tem direito a um dos lotes. A Claudete e o Odacir vieram com as duas filhas da Ilha do Amor, no bairro Bom Retiro. A Raquel teve a casa incendiada em março deste ano na rua Conde de Porto Alegre. O Jônatas é do Parque Primavera e, junto com a esposa e o bebê, mora de favor. O prefeito Neiron Viegas convocou a imprensa para atualizar o andamento do projeto do loteamento, que, segundo ele, teve início ainda no primeiro governo Guinati, com as tratativas sobre a área de cerca de quatro hectares localizada no Parque Primavera Alto do Amorim. Não é mais falácia, é concreto. Nós mudamos a lei estadual que cede a área para o município, nós temos um pré-projeto, agora tem que trabalhar a captação de recursos para que a gente não leve as famílias para lá, para debaixo de lona ou de barraco, para que realmente a gente se construa um espaço que dê dignidade. O município vai agir e começar imediatamente a notificar os invasores. E para o andamento do projeto do loteamento, a área tem que estar desocupada. E somente derão direito às casas aqueles que estiverem cadastrados. Operação Avalanche desarticula a quadrilha de traficantes no noroeste do estado. A polícia cumpriu mais de 100 mandados judiciais nos municípios de Carazinho e Pontão. 36 pessoas foram presas, três delas em flagrante. Também foram apreendidas armas, drogas e munição. Segundo a polícia, além de ser a principal fornecedora de entorpecentes em Carazinho, a quadrilha seria responsável por 12 dos 25 homicídios registrados na cidade desde o início do ano. Fim de semana de tempo firme e temperaturas baixas na região metropolitana. Em Porto Alegre, o sábado começa com mínima na casa dos 10 graus e o vento perde força. Em Novo Hamburgo, depois de uma manhã com nevoeiro, o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima chega aos 24. O sol predomina também no litoral norte. E o vento enfraquece, mas o mar ainda fica agitado, com ondas de até 3 metros de altura. A temperatura não deve passar dos 21 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como está a Praça da Alfândega no primeiro dia da Feira do Livro de Porto Alegre. E depois do intervalo, um alerta para a prevenção do AVC, a doença que mais mata no país. É em instantes. No fim de semana, o sol predomina em todo o oeste gaúcho. À tarde, as temperaturas ficam agradáveis, mas pela manhã faz frio. Em Uruguaiana, o sábado começa com mínima de 9 graus. Em São Borja, a previsão é de céu claro e grande variação térmica. A máxima pode chegar aos 25. A temperatura se repete em Alegrete. O tempo fica ensolarado e no domingo o frio diminui. O ministro-chefe da Casa Civil alertou que o sucesso do ajuste das contas públicas depende da aprovação da reforma da Previdência. Eliseu Padilha se reuniu com lideranças empresariais gaúchas em Porto Alegre, onde apresentou um balanço das ações nos 170 dias do governo de Michel Temer. O ministro falou da reforma da Previdência, que propõe o aumento da idade mínima e do tempo de serviço para a aposentadoria. O sistema previdenciário está deficitário. O ano passado, 86 bilhões. Este ano, entre 145 e 150 bilhões. O ano que vem, entre 180 e 200 bilhões. Tem que ser contido. Não tem jeito de nós continuarmos. E mais, hoje, a expectativa de vida vai se aproximando dos 80 anos. Quando esse nosso sistema foi concebido, pensado, a expectativa de vida era de 57 anos. Vamos admitir que temos a PEC da responsabilidade fiscal aprovada. Aprovada na Câmara, possivelmente vai ser aprovada no Senado. Mas se não aprovada a Previdência, não vai significar nada. O domingo vai marcar o fim do processo eleitoral de 2016 em todo o país. E a previsão é de uma votação mais rápida do que no primeiro turno. Mas ainda tem gente em dúvida sobre como são processados os votos brancos e nulos. Para o eleitor, alguns lembretes são importantes, antes e durante a votação. Para mais de 1 milhão e 800 mil gaúchos, a eleição não acabou. Eleitores de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria voltam às urnas no domingo para escolher os prefeitos. As regras são as mesmas do primeiro turno. A eleição acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. Para votar, só o título de eleitor não é suficiente. É necessário levar um documento com foto. Andar com bandeiras ou adesivos do candidato é permitido. Mas os celulares nas cabines de votação estão proibidos. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é uma nova eleição. Por isso, quem não foi às urnas no primeiro turno pode votar normalmente domingo. Quem não votar tem que justificar. Se o eleitor estiver fora do município onde vota, pode ir a qualquer local de votação e preencher o formulário de justificativa. Se não fizer isso, tem até o dia 29 de dezembro para apresentar a justificativa. O que pode ser feito, inclusive, no site do TRE na internet. No caso, a partir da segunda-feira, vai ter, inclusive, disponibilizado no sistema da internet para que o eleitor possa se justificar via internet. Você já nem precisa procurar cartório eleitoral, zona eleitoral? A partir da segunda-feira após a eleição, sim. No dia da eleição, só nos locais de votação nas zonas eleitorais. No primeiro turno, o número de votos nulos e brancos em Porto Alegre passou de 382 mil. O TRE esclarece que esses votos não interferem no resultado. O que pode acontecer muitas vezes é um mote de campanha. É dizer que, se votar validamente, pode melhorar a performance de um candidato A ou B ou C. Mas o voto branco e nulo que o eleitor colocar na urna não vai para candidato nenhum. Só vão para os candidatos votos nominais endereçados ao candidato A e ao candidato B. A expectativa é que os novos prefeitos sejam conhecidos antes das 8 horas da noite de domingo. Telhado Novo. Começa na próxima semana a reforma da cobertura do terminal de ônibus Triângulo na zona norte de Porto Alegre. A obra, orçada em um milhão de reais, abrange pintura, instalação de câmeras de monitoramento e conserto das estruturas metálicas comprometidas em um temporal ocorrido em 2014. Os trabalhos devem ser concluídos até fevereiro do ano que vem. No Brasil, a cada cinco minutos, uma pessoa morre em decorrência de acidente vascular cerebral. São cerca de 100 mil óbitos por ano. Números que colocam o AVC como a principal causa de morte no país, à frente do câncer e do infarto. Neste sábado, o Dia Mundial do AVC alerta para o elevado número de derrames cerebrais, mas também para a prevenção, para os efeitos no corpo e para a reabilitação do paciente. Peça para a pessoa sorrir, abraçar, cantar uma música. Se ela apresentar dificuldade, chame ajuda. O material do SAMU explica como identificar os primeiros sinais de acidente vascular cerebral. O AVC é um dos principais casos de chamadas para o serviço de urgência. Só em setembro, foram realizados 130 atendimentos em Porto Alegre. Uns três casos suspeitos de AVC por dia são regulados pelo SAMU Porto Alegre. Hoje, nós já regulamos três. É um episódio paroxístico, que a gente chama de início súbito, de um sintoma, um sinal neurológico focal. O mais comum é perda de força, de um lado do corpo, de um braço, de uma perna. O desvio da comissura labial, que a boca fica puxada para um lado. Além de outros, a perda da fala, perda da visão no olho, estrabismos. A mortalidade é bastante alta, mas talvez, do ponto de vista da saúde pública, muito importante é a incapacidade decorrente. Então, são pessoas, às vezes, com uma boa qualidade de vida, que sofrem um AVC com uma sequela motora, ou de fala, ou cognitivo, às vezes, muito importante, que são pessoas que se tornam, e vão ter um grau de incapacidade, de dificuldade funcional muito grande. A melhor forma de prevenir o AVC é combater os fatores de risco, como a obesidade e o tabagismo, além de controlar a hipertensão e o diabetes. O tratamento vai depender do tempo entre o acidente e o atendimento. Quanto mais rápida a ajuda for chamada, menores as chances de sequelas. Também que o solicitante sabe informar o momento do início dos sintomas. Através dessa informação do tempo de início dos sintomas, os pacientes modificam muito o tipo de tratamento. Você sabe, hoje em dia, se iniciar um tratamento até quatro horas do início dos sintomas, pode-se usar uma medicação que vai reverter todas as sequelas possíveis que esse AVC poderia trazer para esse paciente. Na capital, para marcar o Dia Mundial do Combate ao AVC, amanhã serão oferecidos à população serviços como medição da pressão e verificação de outros fatores de risco no Parque da Redenção entre as nove horas da manhã e o meio-dia. Inflação em queda. O índice geral de preços de mercado, utilizado no reajuste da maioria dos contratos de aluguel, fechou outubro com variação de 0,16%. A taxa calculada pela Fundação Getúlio Vargas desacelerou na comparação com setembro, quando ficou em 0,2%. Com isso, o IGPM acumula alta de 6,6% este ano. Em 12 meses, a variação é de 8,78%. Fim de semana começa gelado no norte do estado. Amanhã pode gear em pontos isolados da Serra Gaúcha. A mínima é de 5 graus em Caxias do Sul e o sol predomina. Em Passo Fundo, faz frio de 6 graus ao amanhecer. À tarde, o sol favorece a elevação dos termômetros e as temperaturas ficam mais agradáveis. Tempo ensolarado também no noroeste. Em Ijuí, a máxima chega aos 23 graus. E veja depois do intervalo. Aberta na Praça da Alfândega, a 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. É daqui a pouco. O fim de semana vai ser ensolarado na região central do estado. E as temperaturas ficam baixas ao amanhecer. A mínima em Santa Cruz do Sul é de 8 graus. Faz frio logo cedo também em Santa Maria. Mas a temperatura fica mais agradável à tarde, quando a máxima chega aos 24. Em Cachoeira do Sul, o tempo segue firme e os termômetros não devem passar dos 23. A atração Vai Totó encerrou hoje as atividades da Semana do Servidor Público. O Centro Administrativo Fernando Ferrari recebeu consultas veterinárias, bazar solidário, doação de cães e noções de adestramento. Palestras trataram dos cuidados necessários com os bichinhos. A ação teve como objetivo levar esclarecimentos sobre proteção e qualidade de vida animal. Segundo dados do IBGE, quase metade dos lares brasileiros possuem pelo menos um cachorro. E acontece neste momento a abertura oficial da 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. O repórter Carlos Focci está acompanhando a movimentação lá na Praça da Alfândega. Boa noite, Carlos. Conta pra gente como é que está a abertura do evento por aí. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste aí de casa. Está iniciando neste momento mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Portanto, de hoje até o próximo dia 15 de novembro, o público vai poder conferir milhares de títulos e diversas atrações culturais deste que é considerado hoje o maior evento do gênero a céu aberto da América Latina. E olha só a quantidade de pessoas que já começam a se formar aqui em um dos corredores principais da feira. E só pra vocês terem uma ideia, são 93 bancas que mesmo hoje, no primeiro dia, com tempo ruim, já iniciaram suas vendas. Mas o que mais chamou a atenção nisso tudo foram os pequenos devoradores de livros. Tempo nublado e com temperaturas baixas no primeiro dia da Feira do Livro. Mas isso não impediu a visita dos apaixonados pela leitura. Eu sempre gosto de vir aqui, todo ano eu venho. E olha que eu moro em Manaus. A feira mal começou e a banca do seu ermilo já foi bastante procurada. Eu acho que a expectativa é boa, pelo começo que deu, tá mais ou menos. A expectativa é de que esse ritmo de vendas e de público se mantenha. A qualidade do evento é a garantia do sucesso, mesmo em épocas de crise. Enfim, a gente já tem um know-how de 62 anos fazendo a feira, né? E todo ano sempre tem um problema. A gente vai, há tempos que a gente vem todos os anos com um problema econômico. Talvez esse ano houve um agravante maior, que além de econômico vem um problema político, essas coisas todas. Mas a gente conseguiu fazer, fortalecer a feira. Todos os anos a Feira do Livro propõe o debate e a reflexão de questões atuais. Este ano o evento traz como tema o analfabetismo funcional, com o objetivo de buscar soluções para esse problema que afeta a educação do país. Há várias edições preocupadas em mudar essa realidade. A feira promove encontros e projetos com crianças de escolas das redes pública e privada. Os alunos do terceiro ano do ensino fundamental de uma instituição privada da capital lançaram seu primeiro livro, que aborda o futuro do planeta. Para eles, a leitura já faz parte da rotina. Às vezes a gente vai na biblioteca ler na escola. A gente, às vezes, também, a gente lê em sala, quando o tempo está livre, a gente lê em sala. Tu gosta de ler? Gosto. É? E que tipo de livro tu gosta de ler? Todos. Neste ano, o pavilhão da Rua dos Andradas ficou menor, devido às obras de construção do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal. A área internacional, a Biblioteca Moaciris Clear, a Bebeteca e a Estação da Acessibilidade foram transferidas para o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul. E como de costume, a TVE marca presença nesta Feira do Livro, com o seu estúdio de vidro, com entradas ao vivo no telejornal e também com entradas ao vivo nos demais programas da casa. Mas o melhor ainda é que este ano a TV Pública lançou a campanha O Amor pelos Livros Começa em Casa, que tem como objetivo incentivar a leitura das crianças em casa, acompanhada dos pais. Por isso, a TVE está arrecadando livros, pegando doações de livros infantis, títulos como Vó Chica, Venturinha, o Amigo do Vento, Coração Farroupilha, também o Negrinho Pastoreiro, títulos que posteriormente vão ser doados para comunidades carentes no Morro Santa Tereza, que é onde fica a sede da TVE. Portanto, lembrem-se, até o dia 15 de novembro tem muitas atrações para conferir aqui na feira, mas também tem muitas doações para serem feitas. Direto da Feira do Livro, Carlos Fouca para o 2ª edição, lembrando que o Amor pelos Livros Começa em Casa. Muito obrigada, Carlos. É isso aí, quem for aproveitar o fim de semana para passear pela Feira do Livro, pode também fazer a sua doação. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá! Legenda Adriana Zanotto